Olá pessoal, Slack Jamf, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou mostrar para você como você pode desabilitar o JavaScript no Firefox, ok? O JavaScript, para quem não sabe, é uma linguagem de programação voltada para o web, né? E com ela a gente pode fazer conteúdos dinâmicos para o web, tá? Então, tem muita gente que desabilita o JavaScript, eu sou um deles que eu não gosto muito de usar, porque ele pode pegar a sua localização e passar aí para o site, para o servidor, tá? Então, a gente vai desabilitar esse cara. A gente tem duas opções aqui para fazer isso no Firefox, dependendo se você está no Windows, no Mac ou qualquer, ou Linux, ou enfim, tá? A gente pode fazer isso aqui que vai acontecer, vai dar certo. A gente pode clicar nesses três pontos aqui, nessas três coisinhas, ou a gente pode vir aqui na barra de endereço e digitar BALT, tá? Dois pontos, CONFIG, ok? Dá ENTER aqui, ele vai mostrar toda a parte da engine do Firefox, que a gente pode desabilitar e habilitar aqui para o padrão, tá? Tem bastante opções aqui que você pode dar uma olhada, ok? Mas o que interessa para a gente hoje é o JavaScript. Então, a gente vai vir aqui no SHIRT, digitar Javascript, dá um ENTER. E essa opção aqui, ó, JavaScript ENABLE, tá? Ele vai estar o status aqui DEFUL, normalmente vai vir DEFUL, a não ser que você use um browser aí que preze pela liberdade, como o TOR, né? Esses caras aí, mas normalmente o Firefox padrão aqui vai vir DEFUL. Vai vir como boleano TIE, o tipo, né? E o valor como TRUE, ou seja, VERDADEIRO, né? Se você clicar duas vezes aqui, ele vai dar aqui no status como modificado e o valor como FALSO. Ou seja, JavaScript ENABLE, né? JavaScript ativado, FALSO. O valor vai estar FALSO, então ele não vai estar mais ativado, o JavaScript. Você pode fechar o Firefox, abrir novamente e o JavaScript vai estar desativado, tá? Então, se você entrar em alguns sites aí, você vai ver que vai quebrar bastante sites, né? Infelizmente é isso, sem o JavaScript, o futuro é esse, né? O futuro é JavaScript. E outra opção também aqui que eu queria mostrar pra vocês, né? Tirando o Firefox, seria a gente utilizar aqui o LINKS, tá? O LINKS, o navegador LINKS, pra quem usa aí alguma distribuição Linux, tá? Pode usar o LINKS aqui. O LINKS, ele é um navegador, um browser, né? Que ele já vem por padrão com o JavaScript desabilitado, tá? Ou seja, ele só roda em modo console, modo texto, né? E ele é mais rápido até. Aqui eu tô com uma rede bem limitada, tá? Então tá complicado. Mas, basicamente, ele é só em modo texto e você tem uma profissional total. Ele é bem completinho também, né? A gente pode configurar o proxy, pode configurar um monte de coisas aí, tá? Ok? Bem interessante aqui. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça dos meus cursos, slackjef.com.br. E eu até o próximo vídeo. Fui!